O rapper Felipe Ré, de 37 anos de idade, teria proposto sexo a três com a influenciadora transexual Sofia Barclay, de 23 anos, que expôs trecho de uma suposta conversa com o cantor nas redes sociais. Na conversa que ela teria tido com o cantor, Ré teria perguntado se ela está solteira e quando ela diz que sim, o rapper afirma que ele e sua namorada saem com outras pessoas. Eu apaguei os stories anteriores, porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo pra eu ficar calada. Pessoas inclusive, que já saíram e eu estou com medo. Já derrubaram minha conta uma vez, vai que essa pessoa consegue também. Vou me submeter a ficar silenciada, porque se eu expor, disse Sofia. Antes de irmos para o vídeo já vai deixando o seu like e inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e deixe a sua opinião nos comentários. Outro artista aí, que inclusive é muito famoso, que eu estou quase expondo na internet também, porque me chamou simplesmente recentemente e me ofereceu uma proposta, como se eu fosse uma garota de programa. Nada contra quem é. Porém, eu não sou um objeto sexual, eu sou muito mais do que isso. Eu não aceito ser vista como objeto sexual só pela minha sexualidade. Sexualidade é essa? Que eu sou hétero, mulher trans hétero, tá? Porque a proposta dele foi eu ser uma mulher trans ativa na relação com a namorada dele. E esse cara é muito famoso e tem mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele é cantor, tá? Só para falar para vocês. Pois é, quem jogou Felipe Rete acertou. Ele simplesmente me chamou na minha DM do Instagram e me propôs um trizal com uma suposta namorada dele e queria que eu fosse ativa na relação. Só que ele não entendeu que eu sou uma mulher, mulher trans. Eu faço tratamento e etc. Me chamou no WhatsApp e já saiu mandando vários nudes para mim no WhatsApp sem eu pedir. E eu deixando bem claro que eu estava me constrangindo e tal, tal, tal. É um tipo de cara que só vai querer usar meu corpo e descartar e jogar fora. Porque quando eu estava expondo no meu Instagram, que inclusive eu apaguei por medo, as meninas trans que já saíram com ele começaram a me chamar e pedir para eu apagar. Porque ele tem a capacidade de mudar a nossa vida. Só que eu também tenho a capacidade de mudar a minha vida. Não é porque eu sou uma mulher trans que eu vou simplesmente aceitar ser feita de um objeto sexual. Um brinquedinho sexual. Eu sou uma mulher e tenho a capacidade muito bem de mudar a minha vida. E cara como ele que acha que pode tudo, enquanto ninguém falar nada, ele vai continuar fazendo isso, usando nossos corpos e descartando como um brinquedo. E aí